Momento de tensão aqui no nosso game evangélico, hein? Valendo 20 mil reais! A irmãzinha vai poder dar um dízimo de 2 mil reais pra nossa igreja. Amém, irmã? Amém! Qual é o nome da irmãzinha? Jaqueline, pastor! A senhora fala de onde, irmã? De Xerém! Xerém! Conheço Xerém! Nós temos uma igreja aí em Xerém, irmãzinha, que é uma bênção, parede de reboco, teto de chapisco, de laxe. A igreja é chique, irmã! Aleluia! Irmãzinha, pode frequentar a minha igreja se a irmãzinha ganhar o dinheiro aí. Valendo 20 mil reais, irmã! A palavra começa com G! São cinco letras! Se adivinhar, ganhar 20 mil dá um dízimo de 2 mil e mais oferta pra igreja. Se errar, perde 50 reais na conta telefônica. Vamos ligando, vamos ligando, irmão! Vamos ligando! Ah, bênção esse game evangélico de adivinhar a palavra! Ah, e só Jesus na causa, pastor! Se demorar, o prêmio vai caindo! Tempo! Acabou o tempo! Agora vale 15 mil reais! Menos 5 mil, dízimo de 1.500! Mais oferta! 15 mil reais! A dica! É um herói da Bíblia! Um herói da Bíblia! É um herói da Bíblia! Cinco letras! Começa com G! Ai! Pode falar, irmã! A irmã já sabe? Não sei! Tá difícil, pastor! Se tá difícil, irmã! Pede a Deus! Que Deus te abençoa! Ai, Deus! Me abençoa! Me dá esclarecimento! A irmã já sabe a palavra? Não! Tempo! Agora só vale 10 mil reais, irmã! Dica! A palavra começa com G! Termina com S! Era um herói da Bíblia! Acho que eu já sei! Sensacional, irmã! Já sei! Essa é fácil, hein! Essa é fácil! Já sei, pastor! A irmãzinha já sabe? Já! Já sei! Pode falar, irmãzinha! Quem é a pessoa? Herói da Bíblia! Começa com G! Termina com S! Cinco letras! Golias! Não! Não era Golias, irmã! A irmã perdeu tudo! Ai, que pena! A irmã perdeu tudo, irmã! Não era Golias! É muito fácil, irmã! Com G! Termina com S! Era Jesus, irmã! O salvador! Jesus não termina com S! Perdeu! Desliga ela! Perdeu! Perdeu! Perdeu tudo! Tá errado, pastor! Você liga pra cá agora e participa! Irmãzinha, perdeu 50 reais na conta telefônica aqui no nosso Game Evangelico!